Amor? Amor! Amor, eu vou deitar a cola pra gente também. Deita aí, amor. Eu gosto de deitar aqui. Eu vou arriscar. Eu sou dele se jogando, né? A rescada aconteceu algum acidente. É o que compra essa porcaria? Quebrar as molas aí. Que dá pra quebrar a cola? O que comprou foi eu. Então me joga mesmo, faça o que eu quero. Eu não diga em nada quando é que eu te sei o pior. Tu sai de se sentar aí. E aí, já calaca-se a faca pra matar a mulher? Eu não diga em nada. O saco. Ele vai fazer o que agora, mulher? Mulher, eu tô pensando em uma coisa mais eficaz. Um veneno. Eu conheço uma pessoa que vem desde. Muito bom. Mas tu acha que deixa vestido? Não, ela disse que mata silenciosamente. Maravilha, passa a conta dela. Eu vou passar, mulher. Aí tu chega lá e conversa com ela tudo em um sertão. Aí pega e bota. Agora eu só vou conseguir de hoje pra amanhã. Que ela viajou. Ainda. Tá bom, qual coisa tu fala? Amor, vamos lá pro quarto. Deus, é fazer o que no quarto? Eu não tô lavando um prato, não. É, fazer o que no quarto, amor? Vamos embora? Ah, não, não. Eu tô com a calusa, poxa. E tu tocando em mim. Tá bom, tá bom. Tá bom, fica aí. Vai consertar aquele álcool. Se eu não trocar. Ah, hoje eu tô pegando. Hoje eu tô me enxica. Amor, vou fazer uma surpresinha pra você. Vai com o terraço. Isso. Eu vou ajeitar o quarto pra você. Pra gente aproveitar a tarde. Desculpa pelo estresse de hoje. Tá bom? Amor. Oi, amor. Se joga daquele jeitinho, vai. Você pode fazer uma coisa aqui pra me jogar? Ah, se você quiser, eu vou se jogar. Tá bom. Eu vou olhar uma câmera aqui, tá? Câmera? É o quê? Tá gravando difícil. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui. E aí? Eu nem sabia isso, tá, pai? Tu botou isso aqui pra eu me lascar? Rapaz! Vem cá pra gente conversar. Mas eu quero que não, rapaz. Vem cá pra gente conversar. Vem cá, rapaz! Vai falar. Vai, 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 vai. Que eu vou ligar agora pra polícia. Não, eu liguei não, você me liguei. Bruno, Bruno, eu mandei a mensagem pra tu, Bruno. Não, 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 não. O vídeo, o vídeo, eu mandei o vídeo pra tu. O Memes, onde vem? Já vai beijar, já mandei já. Eu vou embora. Não vai não. Ah! Meu amigo Sandro, chega aqui, eu ouvi o vídeo, viu? Bora, você tá preso, é por... Bora, 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 bora. Você tá preso é por tentativa gravíssima. Bora, bora. Não reaja, não. Vai dar uma pra trás. Bora, bora. Sai, você vai ver. Bora, 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 bora. Vamos fechar. Vou só fazer o pular com o seu coração. Ai, meu Deus. Como é que eu tô ligando na mente, senhor? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.